Eu não disse tosco Godzilla, que o Red Godzilla ia voltar, eu só não voltei com a minha grande transformação, mas eu vim aqui conseguir resgatar esse filhotinho, porque ele é o meu porto seguro, através dele eu vou conseguir realizar minha sonhada transformação, e depois disso eu vou vim aqui destruir você e a mamãe Godzilla, mas primeiro eu preciso levar esse filhote junto comigo, não, eu não vou permitir de modo algum, você levar meu filho de novo, agora dessa vez eu vou lutar até o fim, nem que isso custa minha própria vida, mas eu não vou permitir você e os seus capangas levar o meu filhote de mim, arrancar o meu grande amor de mim, dessa vez o seu plano não vai dar certo, porque se você levar ele, você vai ter que me levar junto com meu filho, porque eu não irei permitir de modo algum você fazer essa grande crueldade com a vida do meu filho, querendo trocar o meu filho pelo pequeno artefato, o meu filho tem muito mais valor do que um artefato, então isso eu não irei permitir, infelizmente, mamãe Godzilla, eu não estou pedindo, eu estou mandando, você está vendo que aqui nessa batalha eu estou com mais vantagem do que vocês, eu consegui reunir um pequeno exército, e eu tenho certeza, se nós entrar em um pequeno confronto, eu irei eliminar todos vocês, agora aqui quem manda sou eu, e vocês tem que obedecer tudo que eu falar, agora, agora passe esse filhote para cá, ouva seu jeito, eu usar as minhas forças, e eu não quero fazer nada de mal com vocês, eu só preciso do filhote, porque vocês para mim são inúteis, e depois disso, quando eu conseguir a minha grande transformação, eu irei poder enfrentar o tosso Godzilla, cara a cara, porque na outra batalha, ele conseguiu me derrotar, mas na próxima batalha, eu serei o grande vencedor, ele está certo Godzilla, ele está com muita mais vantagem do que a gente, entrega o filhote para ele, porque se nós ainda continuar com vida, vai ter como nós, recuperar o seu filho novamente, mas se eles conseguirem, eliminar você, e conseguir me eliminar, o seu filho não vai ter chance nenhuma de ser resgatado, agora faça o que ele está pedindo, ele só está querendo o filhote, e depois disso, ele vai deixar nós em paz, muito bem tosso Godzilla, então quer dizer que você assumiu a sua derrota, e falou que você não tem vantagem nenhuma contra nós cinco, muito bem, até que você é sincero, agora me passa o filhote, porque eu já estou perdendo a minha paciência, tudo bem Red, eu vou mandar o meu filho ir com você, mas uma coisa eu prometo para o meu filho, que eu vou resgatar o meu filho novamente, ele não vai ficar nas suas mãos por muito tempo, pronto Red Godzilla, eu já cumpri a parte do meu acordo, o filhote se encontra com você, não era isso que você tanto queria? aí está o filhote, foi muito bom tosso Godzilla, fazer acordo com você, mas eu vou ter que ir embora, porque eu preciso conseguir o artefato, para eu evoluir, e depois disso, eu vou vir atrás de você, adeus mamãe Godzilla, nunca mais, você irá ver o seu filho novamente, meus servos, você já sabe o que fazer, então não precisa eu entrar em detalhe, agora eu vou ir embora, eu sabia, que o Red Godzilla, não ia honrar a sua palavra, que ele ia mandar os seus servos, nos devorar, agora vamos preparar, porque eles vão querer, nos caçar, e aí e aí e aí e aí O rei Red Godzilla me fez de bobo, porque ele falou pra mim, se eu entregasse o filhote da Godzilla, que ele ia deixar nós embora em paz, mas pelo jeito ele não honrou a sua palavra, e isso vai custar muito caro para o Red Godzilla, porque agora eu mesmo vou eliminar ele com minhas próprias mãos, porque ele não cumpriu a sua parte do acordo, ele acabou mandando os Gigas caçar a gente, e esse não foi o acordo que nós fizemos com ele, isso não irá ficar assim, isso terá um retorno, porque ele não prometeu a sua grande honra, ah, isso não vai ficar assim Red Godzilla, pode ficar tranquilo, porque isso não irá ficar assim Red Godzilla, E é isso aí Celestiais, e a série do tosso Godzilla do Ark continua, até as próximas e fui Celestiais! E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.